Nunca, nunca, nunca imaginei querer alguém assim Como um sonho você vive dentro de mim Leve, breve, claro como a lua que te faz dormir Quero ser teus sonhos e te invadir Hoje tudo será pra sempre Congelamos nosso tempo sem morar Não importa saber de onde isso vem Nem o quanto vai durar E é tão fácil entender Quando o sol encontra o mar Sem querer fui a encontrar você Você Perto, perto Foi como se você estivesse sempre aqui Conhecendo cada passo morando em mim Hoje vejo As noites são completas como eu sempre quis Cada instante uma promessa de ser feliz Hoje tudo será pra sempre Congelamos nosso tempo sem notar Não importa saber de onde isso vem Nem o quanto vai durar E é tão fácil entender Quando o sol encontra o mar Sem querer fui encontrar você Você E é tão fácil entender Quando o sol encontra o mar Sem querer fui encontrar você Você Hoje tudo será pra sempre Congelamos nosso tempo sem notar Não importa saber de onde isso vem Não importa saber de onde isso vem Nem o quanto vai durar E é tão fácil entender Quando o sol encontra o mar Sem querer fui encontrar você Você E é tão fácil entender Quando o sol encontra o mar Sem querer fui encontrar você 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 Fui encontrar você 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 Obrigado.